Bom dia, boa tarde, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade Feira de Santana. E com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagens. E hoje nós falaremos sobre um tema que é muito interessante, que a gente já veio falando já nas aulas anteriores da semana passada, né? Que é sobre leitura. E hoje, leitura por prazer. Através da leitura entramos num outro mundo. Pode ser de um livro, artigo, uma revista, uma página da internet e dentre outros, né? O meio que usamos para ler não importa. O que é importante é que a gente esteja sempre realizando a leitura. E na aula passada, a Pro já deu umas dicas para vocês, né? Como se tornar um bom leitor. Para quem não é, não é ainda um leitor assíduo, né? Nós tivemos aí algumas dicas de como fazer com que a gente se transforme nesse leitor, como fazer com que nós aprendamos a gostar de ler. Podemos dividir o mundo da leitura em dois grandes grupos. O primeiro grupo, ele é chamado de leitura simples, onde o objetivo principal é apenas se entreter ou ler por prazer. E o segundo grupo, que é o outro grupo, né? Um tipo de leitura em que tem como objetivo aprender algo, assimilar uma informação. E este grupo podemos chamar de leitura-estudo. Esse grupo, geralmente, ele é utilizado, por exemplo, quando vocês vão estudar para uma avaliação, vocês vão pegar o livro ali para fazer uma leitura, a fim de que vocês possam aprender para realizar uma prova ou aprender a aprofundar seu conhecimento a respeito de algo. A esse tipo de leitura, nós chamamos aí de leitura de estudo. Mas o que nós vamos estudar hoje é o ler por prazer, que é essa primeira leitura que a gente apresentou aí, que seria a leitura mais simples, onde o objetivo principal aí seria apenas entreter a gente, né? A leitura não é apenas uma visualização de códigos e letras, é, na verdade, um processo de interpretação que lhe permite entrar no outro mundo, o mundo do autor, que depois será somado ao seu mundo, quando a gente lê, a gente entra no mundo do autor e a gente constrói o nosso próprio mundo a partir dessa leitura. Você ainda não começou a caminhar por esse magnífico mundo da leitura? Então vamos nessa, né? E hoje a PRO vai trazer para vocês aqui algumas indicações literárias, alguns livros aí que a PRO já leu e gostaria de apresentar para vocês. Mas aqui nós já temos vários outros livros aí, né? Duas Casas e Uma Mochila, Quero Nascer de Novo, Orião Escuro, Bruno e João, A Menina Nina, Meu Primeiro Dia de Aula, A Raiva, O Que Tinha Dentro da Sua Fralda, Heróis à Vista, são alguns exemplos aí de livros. E o primeiro livro que a PRO vai trazer aqui, né? Está trazendo aqui para vocês como uma indicação literária, é o livro Reinações de Narizinho. Gente, leiam esse livro, esse livro ele é maravilhoso. Eu já li esse livro e super indico. O autor dele é Monteiro Lobato, ele foi ilustrado aí por Paulo Borges, no caso essa versão, e a editora Globo. A PRO trouxe aqui um pouco da sinopse, né? Um pouquinho do que que essa história ela vai contar. Reinações de Narizinho, ele reúne aí as 11 histórias de Lobato, que começou escrevendo aí em 1920. Surge ali Narizinho, Pedrinho, Uva Esconde, Rabicote, Anastácia e, claro, a Emília, né? Que comanda todas as travessuras de um sítio de realidade e fantasia, trazendo à cena personagens clássicos da literatura infantil mundial, como Cinderela, Branca de Neve, o Gato Félix, todos os ilustres convidados de cada uma das festas. E a partir desse livro, Reinações de Narizinho, que começam aí as histórias de Monteiro Lobato sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aí já vão apresentar já os personagens principais. E nesse livro, Reinações de Narizinho, é o livro em que a Emília e o Visconde, eles vão ser criados aí, certo? Então, super indico esse livro. Outro livro também que eu indico pra vocês é o livro O Pequeno Príncipe, né? Do autor aí Antônio de Saites e Zuper, né? Editora via leitura. Tem várias editoras também que publicaram tanto esse livro quanto o outro livro também de Reinações de Narizinho. Várias editoras. Porém, seja qual for a editora, o importante é o que tá dentro aí do texto, né? Leiam esse livro. O Pequeno Príncipe, ele é um clássico, né? O grande clássico de todos os tempos. Um dos livros mais vendidos aí. As sábias recantadoras e inesquecíveis histórias contadas pelo Pequeno Príncipe falavam do seu próprio planeta com seus três vulcões. Ele morava em um planeta que era bem pequeno, né? Onde apresentava três vulcões e tinha uma flor presunçosa. Ele é apaixonado por essa flor, por essa rosa, né? Uma história maravilhosa e profunda para todas as idades e ilustrada pelo próprio autor. O próprio autor do livro Pequeno Príncipe ilustrou, né? Fez os desenhos aí dessa história. E nessa história vão entrar aí a rosa, que é o Pequeno Príncipe. Ele é apaixonado por ela. Nessa história vai entrar também a questão da amizade, que é a raposa. Onde o Pequeno Príncipe, ele vai cativar essa raposa. Tem aí o viajante. Gente, é uma história maravilhosa. Eu super indico para vocês. Outro livro também que eu indico é Minhas Memórias de Lobato. Gente, Minhas Memórias de Lobato foi feita aí pela autora Luciana Sandroni, né? A editora Companhia das Letrinhas. Tem várias outras editoras também que já publicaram esse livro. Mas é um livro maravilhoso. Onde a Emília, ela vai escrever as Memórias de Lobato juntamente aí com o Visconde. Nesse livro é o próprio Monteiro Lobato que se transforma em objeto das Memórias de Emília. Tem um livro que é Memórias de Emília, que é sobre ela. E já esse aí, que é Minhas Memórias de Lobato. A Emília, junto com seu ajudante, né? O Visconde e Sabugosa vão escrever aí. A biografia de Monteiro Lobato. Onde a Emília, ela tenta fantasiar aí as histórias para que o livro fique interessante. E o Visconde tenta corrigir para poder ficar de acordo com a vida real aí de Monteiro Lobato. É muito legal esse livro, né? É uma linguagem séria e lúdica ao mesmo tempo que o próprio Lobato. Se ele tivesse tido a oportunidade de ler esse livro, ele aprovaria. Maravilhoso. Super indico esse livro. Para quem não é acostumado ainda a ler muito textos maiores, pode começar também com os gibis, né? Temos aí como exemplo os gibis da Turma da Mônica, onde conta aí as aventuras dessa turminha. Chico Bento, Cascão, Magali, Mônica, Cebolinha. E esses gibis, né? Essas histórias em quadrinhos aí, foi feita aí por Maurício Souza. Vocês também podem ler alguns contos, né? Já que vocês já conhecem os contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve, o Pinóquio, que a gente já viu na outra aula, vocês podem pegar outros contos que talvez vocês ainda não tenham tido a oportunidade de ler. Vocês encontram facilmente esses livros, né? Aí na internet, os próprios textos, se vocês não encontrarem o livro em si, ou nas escolas de vocês. O Gato de Botas, um livro super legal. A Gata Borralheira, que a gente vai ver como indicação literária. A Pro vai trazer aqui um vídeo para vocês, onde as crianças vão indicar esse livro. Alice e o País das Maravilhas também. É um conto muito legal. E agora a Pro vai trazer para vocês uma indicação literária feita em grupo aí por uma turminha. Vamos lá? Vamos lá? Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem, a gente está aqui para fazer uma indicação literária. O nosso livro é... Maria Borralheira. O nome do nosso grupo é... Leitores com Amor. O autor desse livro é Silvomé. E ilustrações... Rosinha. O autor conta que havia uma graça arrumada com as suas duas filhas. Ela judiava que ela de malta estava muito pobre. Menina. Mas um dia, as duas meninas receberam um castigo que foi se transformar em... Pois é. Se ficaram curiosos para saber o que vai acontecer nessa história, basta ler o livro. E a gente trouxe uma questão muito especial para esse livro. Vamos mostrar para eles, galerinha? Sim, sim. Havia uma menina, Maria Borralheira. Ela era bem humilde, Maria Borralheira. E vamos chamar ela de Cinderela. Cinderela, Cinderela, é a mãe dela. Cinderela, Cinderela, é a mais bela. Então, não esquece de deixar seu like e se inscrever nesse canal. Que tal você também fazer a sua indicação literária? Escolha um livro para vocês lerem e depois faça a sua indicação. Como é que vocês vão fazer essa indicação? Vocês vão fazer um vídeo, né? Vocês indicando esse livro. Por que vocês acham que as pessoas deveriam ler esse livro? Sendo que vocês devem apresentar quem é o autor, quem é o ilustrador, o título. E uma sinopse, que é um resumo breve, sem contar o final da história. Para que as pessoas se sintam curiosas a ler o livro, certo? Se vocês fizerem esse vídeo, vocês postem aí nas redes sociais. Marque a sua escola e marque a SEDUC, a Secretaria de Educação de Feira de Santana. Que a gente quer ver aí a sua indicação literária. Que eu tenho certeza que vai influenciar muitas pessoas a fazerem a leitura deste livro. Certo? Nossa aula, ela vai se encerrando por aqui. Beijinho no coração de cada um de vocês. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.